Salve galera! Abodão aqui na área trazendo pra vocês hoje a terceira parte da nossa Hack Room de Goof Troop. Então, se você não é nosso inscrito, por favor já desce aí e aperta o botão de inscrever-se pra se tornar um membro aí do nosso canal e mostrar pro YouTube que a gente tá fazendo um bom trabalho por aqui. E se você gostar desse vídeo, por favor já vai lá e já deixa aí o seu joinha e balança o sininho pra receber todas as nossas notificações quando a gente lança vídeo, quando a gente faz live, por aí vai indo. Mas, se você tiver tendo problema aí com o YouTube, eu recomendo, desce aí na descrição, tem aí todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso servidor do Discord, onde você pode conversar comigo diretamente e fique por dentro, em primeiríssima mão, de tudo que tá acontecendo e de tudo que vai acontecer. Então, vamos aí pra Hack Room de Goof Troop. Bó, dá um remix. Solta a vinheta! Voltamos, galera. Antes da gente começar, eu vou só explicar aqui o porquê nós estamos fazendo esse vídeo agora. Eu já tô aí fazendo a fase 4, que aliás tá dando um pouco de trabalho, por conta de alguns detalhes aí do programa e tudo mais, algumas dificuldades. Mas, lá atrás, no começo da Hack, a gente fez uma entrevista aí pro podcast Velho Gamer, que tá lá no Spotify. E o que aconteceu é que o pessoal não conseguiu lançar assim tão rápido, atrasou um pouco, os caras tiveram alguns problemas aí, enfim, é normal, né? A gente que produz conteúdo pro YouTube, pra mídias sociais, a gente sabe que vira e mexe tem uns problemas aí, mas é isso aí mesmo. Então, se você tá vindo lá do Spotify, do podcast Velho Gamer, comenta aí, deixa nos comentários aí. Ô, Bodão, vim aí do Velho Gamer e tal, papapá, e já se inscreve no nosso canal, galera. Vamos aí ajudar o Bodão. Agora, é bom, se você veio de lá pra cá, aí na descrição vai ter um link assim, link da felicidade, link da alegria. Vai tá mais ou menos assim, o link para alegria. Eu não vou deixar lá, tipo, link pra download, link pra não sei o que, eu não vou colocar essas palavras, porque o YouTube, ele tem um algoritmo meio safado, e ele fica de olho aí, né? Tipo, ah, é, emulador, né? Então, pra evitar esse tipo de coisa, tá lá, link da diversão. Vai lá, vai dar lá no meu Google Drive, e lá você consegue pegar o emulador, o vulguladino dos mares, e a ROM pateada, só pra você colocar aí e jogar. Algumas pessoas perguntaram pra mim se dá pra colocar em cartucho, se dá pra colocar em outros emuladores, sei lá, emulador de console, emulador pra Super Nintendo, pra console, pra celular, dá sim. Não daria pra colocar em cartucho se o tamanho da ROM fosse maior, mas como ele não é, dá pra pôr sim. Principalmente naqueles EverDrive lá, só um disclaimerzinho aí. Agora, se você é nosso inscrito aqui e não viu a entrevista no Velho Gamer, termina de ver o vídeo e vai lá conferir a nossa entrevista, que tá bem bacana aí, tá certo? A gente tava falando até antes da gravação da questão de que as limitações geram criatividade, então muito do que tá nos jogos atuais de Steam, Playstation 5, Xbox e tudo mais, muito vem dessas limitações e que acabaram criando novos processos durante o jogo, novas estruturas, alguns padrões, alguns gêneros que foram criados nessas plataformas mais antigas. Com certeza. Você tinha que mascarar, na verdade, muita coisa que tava acontecendo que você não queria, que era bug do jogo ou alguma falha técnica, através de criatividade. Então, o Goofy Troop, ele, apesar de ser um... não é exatamente o melhor exemplo pra falar disso, porque ele não tem muitos defeitos técnicos, né? Você não vê muito lag nele, mas eu acho... Com certeza tem menos do que Cyberpunk, né? Ah, com certeza tem muito menos do que Cyberpunk, meu caro, muito menos. Isso é uma coisa que me deixa muito frustrado, é os caras lançarem um jogo e o jogo não tá pronto, cara. Porque ali não foi só uma questão de... ah, tem problemas. Não, o jogo não tava pronto. E quem comprou na pré-venda, meu amigo, chorou, hein? Chorou. É, antigamente o bom é que a gente recebia o jogo completo, né? O máximo que podia acontecer e ser ruim e a gente esperar, sei lá, vinha a versão número 3 daquela saga e tal, pra que a gente pudesse fazer isso, né? Na verdade, você... é bem pouco conhecido, mas existem versões desses games. Por exemplo, The Legend of Zelda é um exemplo bem claro disso. Você tem duas versões, se eu não me engano, do Zelda do Super Nintendo, que é a 1.0 e a 1.2. Se você comprar um jogo hoje aí fora e for jogar, você tá jogando a versão 1.2. A versão 1.0, os speedrunners gostam, porque tem mais bugs que possibilitam avançar no jogo pra speedrun. Então é muito bacana isso. Então até existem, mas você vê, é uma coisa que é até, como que fala, oculta, né? A gente não sabia disso. Você sabe disso quando você vai ou modificar o jogo ou fazer speedrun, entendeu? Muito obrigado aí ao podcast Velho Gamer, ao Felipe, toda a equipe dele. Grande beijo do Bodão pra vocês, vocês são maravilhosos. E já falei demais, né? Vamos começar aí, vamos mostrar o que tem de novo nessa hack. E é pra já! Ah, é. Tem isso que eu... não sei se eu mostrei da outra vez, mas... A tela de fundo eu troquei por aquele verde por roxo, pra dar uma diferença, que é a cor do meu canal, né? Uma das cores do canal. E eu dei o nome de Bodão Remix. Eu achei que ficou legal, porque... Eu não altero a história do jogo, eu não altero grandes mecânicas. É só um rearranjo de coisas ali, né? Então por isso Remix. E acho que a sigla fica legal pra conversar. Tipo, ah, Goof Troop BR. Fica legal, Bodão Remix. Enfim, né? Vamos para o castelo. Das caverolas. Aqui a gente trocou o fosso por água. E eu deixei esses vasos com a vela pra fazer um trick. Eu fiquei pensando, por que aqui não tem um item assim pra pegar, né? É por causa disso aqui, ó. Se você joga o vaso e pega a vela rapidinho, você consegue não ficar paralisado quando a ponte estivesse formando. É nada de frutinha, né? Aqui, a dinâmica que eu pensei seria... As caveiras, elas são uma azul e uma vermelha. Então a gente vai ter parte azul do castelo, parte vermelha. A parte azul tem física de gelo. Ai, consegui passar. Nossa. Beleza. Enquanto que a parte vermelha não tem essa física, mas eu achei que a parte vermelha ficou um pouquinho mais difícil. Ah, eu esqueci. Acabei de lembrar que eu tinha que consertar um negócio aqui. Beleza. Aqui a gente vai pra cá. Pra cá. Eu vou pegar o vaso de baixo aqui, porque os vasos é contadinho aqui. Aqui em cima não dá pra ver muito, porque ficou bem na frente aqui do menu. Talvez eu troque esse quadro de lugar com aquele espelho ali mais pra frente. Mas é como se fosse um fantasma que tá no espelho. Eu troquei as paletas de cores, então ele fica parecendo que mexe a boca. Tipo... Tipo o sinforoso, tá ligado? Mas que velho feio! Quem falou? Fui eu! Bonequinho de ventrílogo. E ele diz... Não se assuste, eu sou um espírito guardião deste castelo. Eu irei te guiar até o fim, até o seu destino. Não há como sair. O único jeito é passando pelos esqueletos gêmeos. Aí você fala de novo. Dois irmãos guiados pela ganância vieram até esta ilha, mas foram amaldiçoados e seus espíritos presos ao castelo. Então, os esqueletos aí são também uma vítima de uma maldição. Aqui você quebra o espelho, todo mundo sabe disso. Entrou, saiu, vem, dá uma de Ronaldinho Gaúcho aqui, dribla os fantasmas e é gol. Agora a gente vai pro lado esquerdo do castelo, a ala esquerda. Aqui ainda dá pra fazer aquele trick com os vasos, né? Pega um, joga lá. Agora eu vou vir aqui. Pego aqui, joga e tchau. Aqui eu vou ter que usar um damage boost, não vai ter jeito. Aqui é pra direita. Passou, driblou, vem, vem. Passou, driblou, chutou, foi. Aí. Beleza. Todos mortos. Ui. Toma. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Porra nenhuma. Eu troquei aqui a cor do jardim, de verde pra vermelho. É um vinho, né? Um bordô. Ficou bem legal, eu achei. E aqui em algumas partes, né? Tem esses quadrados de gelo, esses cubos de gelo, né? Que, diga-se de passagem, eles estão no jogo original. Só que é uma sprite não utilizada, eles não usaram. Deixa eu driblar aqui. Vou sair e voltar pra resetar a posição deles. Então, tanto eu como o rapaz lá que fez a hack do Space Treasure, que me deu uma puta força também. Opa, uma vida boa. É... A gente só deu uma modificada nesse cubo aí. Pois pra uso. Aqui é um... Como que eu posso dizer? É um labirinto de teleporte no escuro. Se você entrar no corredor errado, você vai sempre voltar pro começo. Mas, tem alguns barris aqui, ó. Viu o barril? Pegou o barril? Então, esse é o caminho. Anda, pegou o barril? Achou o caminho. Ó, tá vendo? Viu? Sempre indo pelos barris. Porque se você for errado, você vai voltar pro começo. Muito bem. Aqui a gente passou, driblou, foi... Quase que eu caio. Beleza, passou, passou. Ô, 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 ô. Ok. Essa física de gelo com os maluquinhos que... Esses... Esses carrinhos de despeito que ficam subindo e descendo foi bem malandragem minha. Eu gostei de colocar a física de gelo bem mais. Tem uma parte inteira de uma fase dedicada pra isso. Aqui seria aquele labirinto das bolas de ferro. Aquela cerca ali, eu preciso consertar ela, porque... Mesmo que você se enfie ali, você toma dano. E aqui tem o nosso amigo, o quadro, né? Eu acho que esse vai ter que ficar aqui mesmo, porque ele dá uma dica. Ele fala, cuidado com as bolas de ferro. A melhor hora para seguir em frente. É o primeiro ciclo. Não tenha vergonha de voltar e resetar a sala. Aí se eu falar de novo, ele diz... Mais vale um covard vivo do que um herói morto. Eu sempre digo. O que ele quer dizer com o ciclo? Aqui, do jeito que as bolas já estão, fica muito difícil de ir. Porque eu consigo vir no máximo, no máximo aqui e ainda tomo um damage boost. Mas... Usando um damage boost, né? Na boca do fantasma, parece que ele fica falando. Você desce, volta, resetou o ciclo. Agora a primeira bola ainda está vindo. Então dá tempo, ó. Ah, quase que eu consigo me meter ali. Mas dá. Oi, 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 oi. Ó, é só passar, passar, passar. Correu. Ah, viu? Deu tempo. Dá para ir até a metade com tranquilidade, vamos dizer assim. Mas o lance é usar esses buraquinhos para você poder se esconder. Eu deixei alguns maiores, caso as pessoas fiquem... Hum, será que o menor funciona? Então dá para entrar nesses maiores. E eu preciso consertar aquela cerca. Ela está muito sacana, Anny. Oi. Aqui está cheio desses guardas de espada. O esquema para o guarda de espada, se você tem dificuldade de lidar com eles, porque eles são sacanas mesmo, é... Ah, caralho. Simplesmente ele dispara a cimitarra dele, ele joga a espada dele, quando você está a meia distância dele. Então procure ficar o mais perto possível aí dele. Às vezes ficar mais perto é melhor do que ficar mais longe. Aqui, ó. Ai, que legal. Perdi uma vida à toa. Você pode matar o canhinho. Um canhão, entrar e sair da tela, e os outros dois vão estar destruídos. Isso foi proposital. Eu deixei assim. É... Para poder usar um trick mesmo, tipo... Quando você pega... E faz isso... Na verdade, os canhões, eles têm a mesma variável, né? Então eles são 0,1. Os três são 0,1, se eu não me engano. E aí você consegue fazer isso. Porque ele vai mudar o valor de uma variável, ou seja, vai acabar mudando das três. Aqui tem a que tinha, aquele fantasma safado, mas é questão de chutar a pedra, pega o vaso... E usa o vaso nele depois que a pedra já está no lugar. Não é um puzzle difícil. Claro, eu vou censurar. Vocês não viram. Mas a dica está dada. Agora é só voltar. Vamos pegar umas frutas aqui, né? Pirata do fogo foi bem safado agora. Beleza. Ah, levou minhas frutas, maldito. E aqui eu vou ter que dar outro damage boost. Pô, mano, safadeza isso aqui, hein? Ok. Aqui a gente tem aquelas carriolas lá, aqueles carrinhos da última fase. Não é difícil, mas quando você chega aqui, você está na meia distância, igual eu falei. Ah, você está de brincadeira que eu caí ali de bobeira, mano. Eu vou dar game over. É, não é uma hack fácil. Quer dizer, depois que você pega a manha, ela até se torna the game over. Ah, eu criei a hack the game over na minha própria hack. Que maravilha. Eu vou voltar lá, galera. A gente já volta, beleza? Voltamos. Agora eu vou pegar. E quando eu fiz essa parte, eu ainda coloquei mais um pirata no meio. Você ainda teria que ficar tentando driblar o cara ali, mas... Não vai acontecer aqui. Eu queria muito mandar essa hack... Eu gostei muito da cor desses tapetes azuis. Eu acho que ele foi muito legal. Eu queria muito mandar essa hack pro... Lerook. Pra ver se ele consegue fazer uma speedrun disso daqui. Ia ser muito legal. Bom. Agora a gente tem duas chaves. E o portal lá de cima. E começa a chover bola de fogo pra tudo que caramba de lugar. Tem alguns lugares que se você demorar muito... Esses foguinhos começam a aparecer. E é bem chatinho. E quanto mais tempo você demora, pior fica. E aqui tem outro portal também. Aqui tem fantasma. Então o negócio é... Pegar isso aqui, ó. E ir bem na maciota. São três. Se você... Se você ficar preso... Já era. Bom. Aqui eu matei um. Mas eles são lentos. Então... Ó. Mesmo bem apertado, dá pra driblar eles. Ok. Já não tem mais nenhum. Agora eu tenho que lembrar como que era o labirinto que a gente fez aqui. Ah, sim. Beleza. Agora é só seguir em frente, mas os fantasmas eles reaparecem, tá? Tem uma parede ali que eu já vi que eu vou precisar consertar. E esse fantasma ali ficou bem apertado naquele canto. Então... Eu vou ter que dar uma consertada nisso. Como eu falei, galera... É... Toma. Ah, você tá de brinques, mano. Não. Cara, eu não posso morrer aqui, tio. Tá. Agora é pra direita. Mas como que eu chego na direita, tio? Não, é por aqui. E eu tomei outro game over. Vou voltar, galera Vou voltar e a gente continua, tá bom? Voltamos Beleza Agora acho que acertei Tem que ser cuidadoso aqui Boa Preciso atrair esse gordão pra cá Vai, gordão Oh, uma vida Talvez ali Ui, a outra vida Caraca O jogo foi generoso agora, hein Bom, aqui o fantasma tá perto Mas eu acho que eu consigo driblar ele Consigo O bom é que a hitbox desse fantasma não é lá Muito ruim É aqui por baixo Eu acho que eu acertei um Ué Mas cadê, mano? Tá Eu acho que eu preciso Acho que talvez se eu tirar um fantasma E colocar Uma vida ali em cima Acho que fica um pouco mais equilibrado Ali tá bem difícil Bom Aqui vai a primeira tábua E aqui eu preciso matar o outro Canhão Beleza Ah, nossa Que drible bonito que eu dei ali Bom Aqui a gente mudou as coisas Não é mais open É bafo Né B Aqui eu tenho que tomar muito cuidado Pra não acordar as estátuas Estrela Ai Eu falei Estrela que todas elas ficaram meio paradas Lembra? Tudo bem Olha lá O fantasmão ali O quadro do fantasmão A última tábua Aqui chegamos ao fim Beleza Beleza Segunda tábua Beleza E aqui é um puzzle Último puzzle Não tem chave É puzzle mesmo É Aqui Seria pra gente conseguir Pegar aquela esmeralda Mas aí eu tenho que fazer o que Você tem que fazer o que Você tem que É Driblar aqui o pirata azul Então vai ter que trazer 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 Beleza Agora é só dar o fora Puta O outro pirata Ele não pode entrar ali No bagulho Mano Isso Você tem que ficar aí Ui Ui Peguei Tá Não tá tão difícil Como eu imaginei Mas é bem difícil ainda Aqui é a mesma coisa Cara O pirata não pode entrar ali Mas aqui Dá pra gente dar um Death portal ali Você perde uma vida Mas ganha um Um continue Aqui Se eu te falar Que eu não lembro a combinação Deixa eu ver Uma hora depois O chefe Eu pensei em colocar Alguma coisa diferente Pra dificultar Mas Eu coloquei alguns buracos Só pra Tipo Dar uma dificultadinha Que vai ser bastante Você tem que tomar cuidado Com o posicionamento Pra não ficar Encurralado ali Entre a estrelinha O buraco E o bloco O lance Por exemplo No Space Treasure Que foi o camarada Que fez a ROM dele A hack dele Ele colocou dois Mais dois esqueletos Mas a questão é que Ele não lança Tanta estrelinha Como deveria lançar Se fosse realmente quatro Na real É uma cópia Igual eu fiz A cópia dos canhões Só explicando mais ou menos Pra quem gosta dessas coisas Ou pra quem vai fazer Uma hack Perceba que Já tá Bem complicado Aqui por causa Do Dos buracos Eles dão Uma limitação Boa aqui Na arena De combate Vai que a beira vermelha Joga aí Beleza Quase Ele vai pular Aqui eu tomei Não teve jeito mesmo Não Puta Caí no buraco Minha última vida E agora Vai diabo Ah Sério que ele pulou Mano Beleza Ele vai jogar a cabeça De novo Olha Não fez Que milagre Beleza Agora ele vai jogar a cabeça De novo Aqui vai se tornar complicado Eu tenho que cansar Essa Cabeçola dele Essa caixa d'água Já era Tava por um Mano Maravilha Tá difícil Tá difícil Vai ficar pior Bem galera Esse foi o nosso vídeo Com a hack De Goof Troop Versão 3.5 Vai A quarta fase Ainda tem umas novidades Eu sempre to fazendo isso Sabia Todas as versões Que eu to lançando Eu já to trabalhando Na outra fase Então da pra vocês verem Mais ou menos Algumas coisas Meio betas Beleza galera Então Essa é a nossa hack A gente vai tentar Trabalhar Mais Com afinco Pra terminar O mais breve possível Acho que esse ano Ainda termino E não esquece De curtir O nosso trabalho Se inscrever No nosso canal Redes sociais Estão aí Pra vocês utilizarem Se sintam Se à vontade Pra me adicionar lá E Confiram lá No link Da descrição Tem a nossa entrevista Com o Velho Gamer No Spotify Então agora Vão lá Confiram a entrevista Que tá bem bacana E Só pra Responder Algumas coisas Se você tá indo Daqui pra lá Ou de lá pra cá Eu pretendo Terminar isso aqui E Eu queria Fazer mais alguma coisa Ainda trabalhar Em algum outro Projetinho Paralelo Eu tô pensando Talvez Ou uma hack De Metroid Ou um jogo De cartas Estilo Yu-Gi-Oh Que Com os personagens Do Castlevania Eu tava pensando nisso Outra vez Uma Outra hack De Goof Troop Só que dessa vez Kaizo Mas Kaizo mesmo Tipo Por Pra Ferrar A vida Do jogador Então essas são Algumas das alternativas Foi uma coisa Que o Felipe Me perguntou E provavelmente Ele vai deixar De adendo Lá no Spotify Na nossa entrevista Beleza galera O meu nome é Bodão Eu vou me despedindo Por aqui Beijo grande E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto